Fala galera, aqui é o Abcinto, galera, hoje eu quero mostrar pra vocês aqui, cara, esse é o servidor que tá atualizando mais as versões de Rainbow Friends, que é o Customizer de Rainbow Friends RP, deixa eu dar um bizu, em vez de adicionar um novo personagem, que é esse tio aqui, tá vendo, ó, lembrando, o link do servidor vai tá na descrição pra vocês, deixa eu dar um bizu, cara, tem mil pessoas, mano, que doideira, deixa eu ver as stories, não tem Game Pass por enquanto, né, eu torço pelas escritas adicionam algumas Game Pass modificadoras, igual acontece no outro servidor que eu trouxe pra vocês ontem, deixa eu descer um pouco aqui, mano, ah, isso aqui é aquele lado da Cenoura, mano, tô ligado, ó, tem o cara da Cenoura, tem o... o novo Purple que eu trouxe pra vocês esses dias da evolução, tem a versão pirata, deixa eu ver o que mais que tem, Rainbow Friends Origins, ó, tem esse aqui, mano, e um milhão de visita, eu vou entrar agora no jogo lá pra mostrar pra vocês quais os personagens e os novos que tem, né, esse aqui, pelo que eu tinha visto, eles remodelaram o spawn inteirinho, então tá diferente, então deixa aquele like, se inscreva no canal e bora lá. Aí, galera, entrei aqui, como vocês podem ver, ó, mano, esse tio aqui, olha que da hora, mano, é uma cabeça meio aberta, ó, esse Cranston aqui também seria um novo, galera, que eu acho que é esse pássaro vermelho aqui, né, que sempre tá bugado e não tá perto do spawn, aí, acho que deu ruim que eu acabei pegando algum, né, peguei, apareceu o jump scare ali, uma coisa negativa que serve, galera, é que justamente porque eu acho que tem muito personagem no spawn, ele dá uma lagada quando você pega os personagens assim, tá ligado, ó, e depois demora pra se transformar, mas já pegou ele já, mas olha que da hora esse aqui, eu queria pegar esse aqui, ó, que é a cabeça partida, ó, esse aqui tem como correr, aqui são todos os personagens, ó, Game to Characters, aqui tem esse Dizze Cat, que eu acho legal pra caramba, tá ligado, eu gosto de ver um gato com os olhos bugalhados desse jeito assim no jogo, mano, aí tem o Black, tem o Light Bro, que seria o Cenoura, ou da Páscoa, esse aqui é o Pirata, muito louco, esse aqui é o novo, que seria o da Ventilação, né, o nosso Purple, que eu achei legal pra caramba, até trouxe uma evolução pra vocês, ó, eu achei legal o sistema da perna dele aqui, tá vendo, meio que preso no negócio, aqui é o mapa normal de Rebel Friends, deixa eu voltar ali, More, mais, o que tem mais aqui? Tem esse Ninja aqui, e esse aqui é um milhão de visitas, né, que seria a mesma pegada daquele outro do lixo, na verdade, né, deixa eu ver, cara, virou até agora, acho que eu não tenho o server, o ruim é que eu não tenho o server VIP aqui, na verdade, galera, porque daí eu conseguiria entrar pra mostrar pra vocês como que é isso aqui, tá ligado, mas acho que não tem como eu mostrar, não, ó, você que tem, ah, não sei se a cara das pessoas também tá lotado esse negócio, aí meio que enche, deixa eu ver se alguém tem, não, não tem, é 15 Robux, mano, entrar um pouco mais no server vazio, ó, porque esse aqui tá muito cheio, ó, aí dá uma lagada na hora que você vai transformar no personagem, deixa eu, calma, já volto, aí galera, vamos ver aqui, eu entrei no server VIP, né, peguei, olha que legalzinho, foi tudo organizado agora, que doideira, aqui o Blue, nosso Green, nosso Orange, o Red, o Pink e o Amarelo, olha os outros aqui, ó, organizado, mano, esse cancel aqui pra ser legal, mano, deixa eu pegar esse tio aqui, que é o personagem novo, olha isso, mano, server do VIP, você pega na hora, mano, que abertura da boca que foi essa aqui, deixa eu dar uma coidinha pra ali, rapidão, fazer assim, ó, ó, tem outro aqui também, só que outro aqui é meio, sei lá, que bixinha é isso, deixa eu ver, Nossa, que da hora, mano, gostei do som, mano, olha isso, mano, gostei, galera, olha isso, eu consigo pegar um personagem, pegando outro personagem, já? Deixa eu dar um bisu, ah, consigo, ó, ó o bazarinho, mas cadê o jumpscare do passarinho, calma aí, não apareceu não, deixa eu voltar aqui, eles deviam colocar foto na parede, mano, pra saber qual personagem é qual, tá ligado? Ah, agora apareceu, só que da agora eu não peguei meu personagem também, esse Cranston aqui também bugado, mano, aí, consegui, ó, deixa eu vir pra cá, deixa eu ver que bexiga é isso, é um passarinho mega evoluído, deixa eu ver, não, é um dragão? Tá com a bexiga, é um dragão, mano, eu jurando que é um passarinho, olha isso, galera, que doideira, eu trouxe pra vocês um tempão atrás só do Lilac, é esse aqui, ó, tá vendo? Que eu acho um personagem legal pra caramba também, ó, que é só uma caminhadinha, cara, ele, tem hora que tá vindo sem, sem jumpscare, esse aqui tem jumpscare que eu sei, né, deixa eu ver como que é É, jumpscare padrão, que é o porradão no meio da full, Stereo Grey, aqui, esse aqui não apareceu jumpscare, é, quando eu for trazer pra vocês agora eu vou trazer em server VIP, mano, que é mais fácil, que não dá tão lag, ó Eita, bexiga, que som foi esse, mano Olha que doideira, esse lima aqui eu acho que é o mesmo que tava lá, não é? É só um pirata, na verdade, nem parece tanto assim o Rainbow Friends esse aqui É só um pirata de perna de pau aqui, deixa eu ver, não tem jumpscare? Não, esse aqui não tem jumpscare, ó, você passa aqui e não contabiliza nada, ó Mas esse Cranston aqui, esse tio, seria o novo, mano, porque eu acho que o do Cranston eu não tinha trazido pra vocês também, não Então, eu trouxe o do Lilac, e esse Grey aqui, galera, tem vários servidores, mano É, os caras começaram a adicionar isso aqui, que é o, um, ele fica dentro do lixo, tá ligado? Nunca reparei isso dentro do Rainbow Friends, se tem isso aí mesmo Mas deixa eu pegar um personagem aqui, eu vou pegar esse Orge aqui Que eu quero ver lá pra, ah, na verdade não adianta bexiga nenhuma, porque o personagem não corre, né? O meu personagem normal corre? Deixa eu dar, deixa eu iniciar aqui, galera Acho que o meu personagem normal corre, né? Ah, o meu personagem normal corre, mais fácil, ó Eles expandiram a parte do mapa aqui também, ó, tá vendo? Agora, Rainbow Friends, Play Place, Wacom Wacom, olha lá, Odd City, ó, cê tá um bisu pra cá Eles sempre vão ampliando, ah, mas é uma cidade, na verdade, né? Não seria o parque de diversão O parque de diversão tá lá atrás, ó, será que tem caminho pra ir pra lá? As badges daqui, galera, eu não sei onde que tá, mano, porque eu já tinha, já tinha liberado Como esse server reiniciou, eu já tinha todas elas, tá ligado? Então, aqui é só uma cidade, ó É, não consigo tirar o zulzão pra ver lá pra frente, ó Essas casas aqui dá pra entrar? Ou é só porta de enfeite? É, não, enfeite, na verdade Aí dá parte da madeira, ó Isso aqui acho que vai ser expandido lá pra frente depois, ó Porque tem rodas gigantes lá na frente, ó Dá pra você dar um bisu, ó Ó, Odd City, né? Ó de... Agora eu até esqueci o nome da bexiga Mas é um mundo estranho, né? Deixa eu vir pra cá de novo Ó o caminho aqui Padrão Eu vou ver se aquela parte de lá eles... Ó, aqui tem uma cabeça Aqui já, ó Que seria uma badge Que eu lembro, acho que é daquela parte lá dentro Aqui tem o chapéu Que eu acho que seria do Cranston Não sei se é do Cranston ou daquela parte do personagem, ó Deixa eu vir pra cá Aí seria... Acho que seria esse aqui, mano Deixa eu ver esse personagem aqui Ah não, esses são os personagens normais Só que diferente, né? Eles falam que esse aqui é o Orange Esse aqui é o... O... O Green e o Purple Esse aqui seria o Blue Esse aqui eu não sei Esse aqui é o Pink E esse aqui não dá pra saber qual que é É só um modelo, tipo Antes e depois de... Dos personagens acabar transformando em monstro, tá ligado? E agora eu não consigo isso daqui Essas portinhas que fecham em badge É mó ruim, mano Você consegue entrar, mas não consegue sair Deixa eu vir pra frente aqui, galera Esse... Cara, eu gosto pra caramba desse gato aqui Deasy Cat Mas fechando as portas, acho que... Deixa eu ver Ó, o Black fechou a porta Ó, esse aqui é legal pra caramba Eu gosto Esse aqui, como eu falei pra vocês, ó São duas versões do Capitão aqui São essa aqui E tem aquela lá da frente, tá vendo? E aqui tem um... Tem um Purple aqui criando a fuga São duas versões Esse aqui é uma versão ninja Que eu acho que aquela cabeça que tá lá fora Seria dessa versão que você pegar E aquele ali é a versão normal Deixa eu dar uma brisinha aqui, galera É, não, tô com som Pensei que tava sem som Deixa eu ver Não vai deixar entrar, não? É, agora eu não vou deixar entrar Mas eu queria pegar o... O Farmer Deixa eu dar uma brisinha lá pra frente, galera Mano, é engraçado Que tipo, você como humano Você consegue mais rápido Do que como transformação, tá ligado? Esse que eu achei legal pra caramba Só ruim que não veio de upscare Deixa eu dar uma brisinha Eu não lembro se tava pra fora Cara, eles sujaram um pouco mais o chão aqui E eu tô sem shaders, galera Não deu tempo de colocar, mano Acho que esses dias Eu atualizou umas três vezes o Roblox E meio que tirou meus shaders Deixa eu dar uma brisinha aqui Não Cara, tinha alguns badge Que seriam nessas partes aqui do banheiro, mano Deixa eu ver Pra cima e pra baixo Vamos pra cá Acho que o personagem Ele não consegue subir, mano Deixa eu dar uma brisinha Aqui tá de boa Aqui o elevador já tá aberto nessa parte Tem um botão estragado ali Não, cai não Pô, cai, né? Aí não sobe, né? Não, é Depende do personagem Ele acaba conseguindo subir Nessa parte aqui, ó Deixa eu ver Aqui nós temos a sala de segurança De boa Mas não é pra cá Eu quero ir pra cá Cadê? O rosa tá ali? Olha lá, tá vendo? Essas partes confundem, mano Eu não sei qual servidor Eu tava jogando antes Que meio que modifica Toda essa parte Não é bem padrãozão, tá ligado? Deixa eu ir pra cá Ah, cara Aqui tem esse bagulho Vermelho, azul Em cima da mesa ali Que seria o negócio Se pegar de qualquer jeito, ó Aqui as áreas do purple E aqui, ó, a cenoura Eu só lembro disso aqui Porque é o mais simples possível Que já tá na parte da farm ali Se pegar isso aqui, né? Ó, os caminhos, pá Deixa eu ver, tá? Não, esse eu só queria Deixa eu ver lá embaixo, mano Se eles modificaram alguma coisa aqui Pra cá, ó Nossa O que vem aí? Ó, aqui tinha uns negócios Pra pegar o... Ah, será que você pegava O capitão, mano? Aquela versão um pouco alternativa Deixa eu dar um corridinho pra cá Cara, eu gostei disso aqui, mano Esse tio aqui é diferente Dos outros jogos, galera Mas esse seria mais assim, ó É, tá vendo? Peguei de upscare Aqui, pega de upscare Aí Aqui Aqui Tem versões de Rainbow Friends aqui Bem que você não sabe como vai fazer Como que ele engoliu uma pessoa? Tá ligado? Desse jeito Ó Não dá pra engolir uma pessoa Com os dentes assim E sem a garganta do personagem É meio travadão, ó Esse dragão aqui é legal Só que eu não entendi muito bem A de upscare aí, não E não parece meio dragão Parece um passarinho Sei lá como que ele tá voando Essa bexiga aqui, ó Deixa eu pegar de novo Aí, aqui, ó Ó Esse aqui é o único personagem De Rainbow Friends Que não engole, né? Ele só solta a bola de fogo ali Mas nada, ó Mas eu achei legal também Mas, galera Isso eu queria mostrar pra vocês A atualização que lançou aqui Adicionando esse tio aqui Esse Cranston Agora com esse Lilic Grey Só o Lima aqui Que eu não acho que não faz sentido nenhum Mas eu vou fazer um bem bolado Pra adicionar as versões novas Que tem aqui Esperar mais atualizações Como eu falei Esses jogos aqui Eles estão lançando a atualização pra caramba Isso fica bem legal Curteu, cheguei, like Compartilhe comigo Se você é canal Até o próximo vídeo Valeu, galera